Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque a gente teve uma grande atualização no jogo hoje de manhã. E vocês sabem que sempre quando rola uma nova atualização no Fortnite, a galera consegue entrar nos arquivos do jogo e descobrir algumas coisas futuras que vão entrar no jogo ainda, além das que já entraram nessa atualização. E eu vou trazer alguns vídeos pra vocês mostrando algumas coisas que já vazaram nos arquivos, como por exemplo skins, também tem armas novas, tá? E também vou fazer um vídeo mostrando o que entrou nessa atualização agora. Galera, eu tô aqui no site da Central, pra você que não sabe, a gente tem um site, a gente posta as notícias mais rápido no site do que aqui no YouTube. Então você pode acompanhar o site e ler tudo lá sempre que você quiser durante o dia, ok? Então eu tô aqui no site, eu já postei essa notícia mostrando as novas skins que encontramos nos arquivos do jogo, tá? E as skins, ó, já vou adiantar pra vocês que estão sensacionais, tá? Então é o seguinte, a gente tem aqui a skin, parece uma xerife, uma investigadora. A gente também tem o investigador, né, masculino. Temos também aqui alguns super-heróis que vazaram, temos esse. A gente tem o ômega na versão feminina, achei bem interessante também. A gente tem o urso, o urso que é do dia dos namorados. Dessa vez eles vão dar um recolor nele, ele vai ficar um urso do Independence Day, que é dia 4 de julho, eu acho, né, dia da independência dos EUA. Também tem outras skins de independência, tem esse aqui e tem essa também. E tem outro aqui, investigador com uma roupa mais preta, o outro era marronzinha. Temos mais super-heróis aqui. E galera, também revelaram, né, vazou aqui pra gente, alguns paraquedas e também mochilas, essas coisas, picaretas, né, os acessórios das skins também. Então temos aqui um paraquedas de carro, um carro mais antigo, tem também essas asadeltas aqui de super-heróis, super-herói, super-herói. Aí tem o do urso, esse aqui é a mochila do urso com fogos de artifício, achei bem legal, eu compraria ele só por causa dessa mochila que eu achei bem legal mesmo. Temos aqui uma câmera, coisa do investigador, né, aqui também. Esse aqui deve ser do investigador masculino e a de cima aqui deve ser da feminina. Aí tem outra aqui também. Agora vem as picaretas, né, tem essa picareta aqui, essa, a lupa, achei bem legal, cara, bem original. Essa aqui, essa vermelha, essa última, estão especulando que pode ser a picareta da cavaleira rubra, aquela vermelha que a galera sempre pergunta se vai voltar pro jogo ou não. Então a galera tá especulando que pode ser a picareta dela e quem sabe, né, galera, quem sabe ela volte aí em um futuro próximo, ok? Dessas skins, assim, o que eu mais gostei, né, foi os investigadores, principalmente a investigadora feminina, gostei demais dela. Talvez pegue algum dos masculinos se sobrar um pouco de dinheiro. O urso eu já tenho o rosa, então eu não sei se eu compraria esse, mas não sei, vamos ver, vamos ver quando chegar. Comenta aí quais skins vocês mais gostaram, tá? Não esqueçam de checar o site da Central, onde tem as notícias sempre pra vocês, ok? E a gente vai debatendo nos comentários juntos sobre as novas skins e todas as novidades que entrarem tanto no Fortnite como no Overwatch. E também não esqueça que a gente também faz vídeos de debates sobre outros jogos, ok? Então é isso, galera, estou indo nessa. Valeu, se for novo aqui, não esqueça de se inscrever, é claro, e também deixar o seu like se gostou do vídeo. Valeu, então galera, estou indo nessa. Fui! Fui!